Pula aí! Pumata! E faz barulho pro menino! E aí, deixa a banca essa porra! Pula daí, eu vou pular daqui! Pula daí, eu vou pular daqui! Pula daí, Caldeirão! Pula daí! Vai pro caralho! Vai pro caralho! Aguenta, porra! Vamos lá! Chega, Didier! Olha isso ali! Vamos lá! Ahhhhh! De qual é a melhor vibe do Brasil? Você acredita que é a melhor vibe do Brasil? Você acredita que é uma Brandão do Brasil? Vão, 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 vão! Vão, 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 vão! Puta que é o pariu! O Caldeirão é a queira flag do Brasil! De nome do bem! Puta que é o pariu! O caldeirão é ver a parte do Brasil Eu quero ver, eu quero ver Sanker Eu quero ver, eu quero ver Sanker E o que vai escorrer Sanker Tirar, encarar essa porra É o caldeirão, vem Oh, oh, oh É caralho, é caralho, é caralho É caralho, é caralho, é caralho Minha rima causa lombra Certeza que a minha criminalidade É indirota Eu faço verso bom Nesse vídeo do Naruto Eu sou astuto Shikamaru Foi servir na minha sombra Eu morro nessa sombra Porque eu sou o próprio sol Acelero minha hornet E você tá de pelotão Eu não tô na sua sombra É impossível MC Desse tamanho A E é impossível me cobrir Não, não, não Mas você que me cobre Faço verso então agora Meus versos não são de cobre São ouro duradouro Eu faço verso nesse solo Como que é o Deus do chão? Amigo do Rafauno Amigo do Rafauno Porque agora é meu parceiro Só que eu sou Deus do sol Porque eu que brilhei primeiro Então presta atenção Que aqui cê morre cedo Você morre para o sol Morre pro buraco negro Como consegue na metade Vesteu o buraco negro Com o terço da gravidade Vesteu sei que me malva Minha rima errou a prova Sei que é buraco negro Transforma a realidade Você transforma a realidade Então tudo bem Vai pra uma realidade Onde o moda rima bem Essa vida é impossível Cê não rima na rua E hoje eu te deixo Com mais puro do que a lua Tipo queijo Eu não sou mestizo De bater no seu cheiro de furo É o queijo suíço Ah, então eu faço a rima Esse é meu desejo É lua Mas te pergunto Quem roubou seu queijo? Quem roubou o queijo? Por cê tá rimando assim Eu sou queijo Ele é rato Então tá perto de mim É por isso que eu digo Sou rua integral Só que eu sou rato de rua E você é ratinho de varal Onde já começou? Família, olha nesse palco aí agora A gente precisa da ajuda de vocês Certo? O moda começou Big Mike terminou Faz com isso barulho Pra quem gostou das rimas Do moda Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Big Mike Vai lá irmão Puxa eles Jurados Puxa eles Jurados No 3, 2, 1 Big Mike 1 a 0 Mas família Nath tá perdido Porque tudo que vai Volta E já que tudo que vai Volta Volta a mãozinha Foto família Tá ligado Já já vai de final Tá chegando Foto da mesma terceira Da melhor forma Eu fiquei feliz E aí DJ Tudo no seu nome agora É isso Já chegando a final Foto da gente Só nós Vem tá final O que não tá que faz É um deles Ai Ai O que eu fazer Que esse grito Tá achando Nós dançando aqui Ó A troca Você tá pra mim Você é louco A luta É um deles Você é louco A luta É um deles E mesmo Oh 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 E aí Parado Transparado Transparado Popo Popo Rado Ei Ei Que mais de três Dois Um Eu tô Além de ser errado Porque tá na brasileira E infelizmente agora O bagulho é zuleira Que eu tô Rimando nesse beat Você tá ligado Que o meu pensamento Sempre faz esse fronteiro Aqui Você tá ligado Que isso é afro beat Então pega a visão Que isso é cultura brasileira Isso aqui É afro beat Eu que sou um papo Já que você é honrado Você caiu na atueira Eu sei afro nesse limite Faço a rima Então agora acredite Eu tô encaixando Meu veste Não tem limite Sei afro Mas me esqueceu Que é vinte Se mata o meu veste Então vou ganhar Minha rima Então agora Eu sempre vou Pra lutar Porque minha rima Agora chega no caminho Que esse rato de sarau Então tiro de chumbinho Você tá até um tiro De chumbinho Só que você tá ligado Mano Que o pensamento Tá vingando Infelizmente Pra você Eu não morro Que chumbinho Porque pra chegar Aqui já foi Com o veneno Então presta atenção Não tô nem aí Que você é o cara Que é o MC Quem é da quebrada Você quer ser rato Mas infelizmente É outro desejo Porque rato Sem rima Não vale nada Como eu dou um válido Eu te mato Não improvisação Se eu não ganho Admissir a batalha Você vai E sou no válido Pra sombra da morte Vai de refeição Eu te mato Então agora eu faço Minha rima Eu gosto Pra você Que é diferente No válido Pra sombra da morte Você caminhará E depois descansará Na sombra Do homem potente Na sombra Do homem potente Não Isso era a sombra Do homem presente Você falou Que eu era a sua sombra Acho que eu tô descansando É na sombra Do prepotente Então eu digo Que não é rara E refeição Porque você tá ligado Tá de frente Com o bigão Passou na maquininha Essa sua No crédito Mas infelizmente Você não aceita a alimentação Não Aceita a alimentação Faça o minha rima Vai Você vai exceder Você aceita a alimentação Não é crédito Eu aberto Eu tô tipo Trago Passa tudo No meu Amex Eu não ganho nem no Amex Eu não tenho Amex Mas você quer no crédito Ou no débito Na verdade vai ser no fixo Porque é a primeira vez Que você vai perder a vida Então isso é inédito Vou te chamar o crapo Pode passar no Amex Ou em outro cartão Que tá presente Só que infelizmente O cartão é aproximação E você tá de torte Quando tá aproximadamente Mas eu que termino amigo Faço o minha rima Então eu chego sem decência Não é crédito Inédito Meu título é inédito Quando esse jogador Não aceita transferência E eu ganho de você Eu te desbanco Faço o minha rima Esse cara só é banco Não adianta você falar de pix Que na batalha Eu sou titular e ser banco Terceiro 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 round por vocês Jurados Jurados Três Dois Terceiro 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 Mas aí Já que é terceiro round Família Vamos jogar a mão pro alto Mais uma vez Tá ligado O grito é seu É minha resposta Agora então ajuda 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 E aí DJ Tudo no seu nome Meu parceiro O que é ? Você Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? HIP, HOP, não tem como evitar Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vivem no oh, oh, oh Vem pra lá, vem pra lá Vem pra lá, vem pra lá Vô, 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 vô Isso é rima, isso é rapper, isso é hit, isso é flex Cê fala de passar tudo no seu lamex Mas você tá chato, vou rolar sua foto, o turex Pega sua visão do que eu vou te falar Porque essa batalha cê vai perder E a batalha pode passar no cartão Porque quer ser parcelado a sua pra você Não, vai ser parcelado não Faço minha rima, eu tenho um dom Quer falar de durex, meu mano, mas você é frágil Vou te rasgar igual papel quebron E eu te bato agora na real Faço minha rima, então agora que eu vou Bater em você na linha da linha vegetal Foi a minha zima que cê confiou Eu não confiei a sua rima Porque é impossível você botar mais pra cima Você falou que cê é um papel quebron Mas a minha zima, você anotou na carturina Só pode, né? Por isso que agora Eu acho que minha zima que você vai copiar Porque eu escrevi a rima e ele escreveu em cima Não é mtplô, isso é papo EVA É verdade, não é EVA Isso que você fala é papo, é o CG tal E na batalha você vai dejetar Porque você queria se achar o tal Pra ganhar na de carturina eu faço ria Minha rima, então agora essa é minha verdadeira Carturina igual trabalho de escola, minha nota é 10 E na verdade essa nota vai pra minha carteira Eu falava com a carteira, eu respondo que não Porque ele não fez o trabalho e pediu me dar uma nota de apresentação Aí é muito fácil Porque o professor era mais inteligente Eu fiz o trabalho e ele apresentou rai Porque ele não sabe falar pessoalmente E você copiou na internet Minha rima agora é uma tragédia Pra ganhar desse cara não mano Que é em cima da ele E ele tirou tudo da Wikipédia Eu ganho na apresentação Passando minha rima E hoje você desce do salto Ganho na apresentação Quando você me fria Eu falo no outro bem Isso chama a presença de palco Você é um comédia Eu não vi minha rima no Wikipédia Olha minha cara, sou negão Tenho olho bem carregado Na verdade sou chá e sem Wikipédia Ou seja, de lá que eu tirei as minhas rimas O Mata vai perder essa batalha Depois vocês mandam um beijinho com a sua brinda Com a brinda Faz o meu rima então agora é 23 Sabe Henrique Pedro que chama na sua brinda Mas essa rima você comprou em 2003 Parabéns amigo, agora eu vou ganhar Faço minha rima então deu para perceber Minha rima agora é causa pânico na batalha E quem dirá se o causa pânico na sua TV É isso, vamos botar E mano, essa casa aqui corre um sério risco de incêndio Depois dessa votação Porque essa porra vai incendiar Vai mano Vamos lá Família, quem começou aqui foi o Big Mike Quem terminou foi o Mota Faz muito barulho Para quem gostou das rimas do Big Mike Diferentemente Calderão Para que os barulhos para quem gostou das rimas do Mota Por você ainda mais um milhão, certo? Jurados 3, 2, 1 O Nani Big Mike Esse confronto aqui é um confronto de lendas A final também é um outro confronto de lendas Obrigado irmão, você é monstro É o seu papel, lembra? É, puxar a apresentação da final A final também é um confronto de lendas